Pende ao trabalho Baby, sempre que a gente avista Eu te conquisto e tu não me aceitas E eu não sei quais são os motivos De tu me negares enquanto estou cá vivo Não sei se sou feio Ou porque estou a falta de dinheiro Mas eu já estou há dois anos Andando atrás dizendo que te amo E tu nunca me das boa satisfação Pra deixares alegre o meu coração E não é isso que tu fazes Ainda pioras deixando triste o meu coração Isso não te fica Baby, eu não sei o que faço Pra tu me aceitares Baby, eu sentir teu abraço Ainda me negare Ainda me negare Por que? Ainda me negare Eu preciso de ti, pra gente criar uma nova família Só que tu não aceitas, leva isso tudo na jibrinca deiras Eu te amo, baby, pra forever E outra coisa, quando te ligo, rejeitas a chamada Manda mensagem, não responde Será que diz alguém? Teu número está sempre ocupado Mas eu não vou parar, baby Até que vais queixar na esquadra Eu aceito dormir nas celas Baby, baby, sou por tua causa Será que tu não se lembras? Quando a gente éramos crianças Com aquelas brincadeiras de papai e mamã Crescimos na banda Baby, por que então não me aceita? Deja-me negar Deja-me negar Deja-me negar Deja-me negar Por que, por que? Deja-me negar Deja-me negar Deja-me negar Por que, por que? Deja-me negar Deja-me negar Por que? Por que? Deja me negare Por que? Por que? Deja me negare Deja me negare Deja me negare Por que? Por que? Deja me negare 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 Obrigado.